Lembro que te vi caminhar Já vi o brilho no meu olhar E junto com o sorriso seu Teu olhar vem de conta o meu O meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai te dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me lutar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Mas quando eu saio sei que você chora Fique em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Novas braças vem me namora Quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Novas braças vem me namora Eu penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não E dela se a resposta fosse sim Mas acho que já nem me dá pra mim Se por assim o meu coração Sofre só sem você em vão E bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu Seja muito grande como eu Abre os olhos, veja quem te adora E sonha com você no mundo agora E volta só pra te dizer Me namora Mas quando eu saio sei que você chora Fique em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Novas braças vem me namora Quero dar vazão ao sentimento Postar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Novas braças vem me namora Me namora Mas quando eu saio sei que você chora Fique em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Novas braças vem me namora Quero dar vazão ao sentimento Postar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Novas braças vem me namora Novas braças vem me damar Novas braças vem me namora Chega é lindo Deus Tudo possível Um dia depois Beleza essa que eu tenho Boa Da flotu Boa Boa Valeu!